Tanks Tens da aviação, quadrilha que foi descoberta, claro, pela polícia, que pega peças de aeronaves e monta aeronaves clandestinas, que obviamente são servidas pra quem? São entregues a quem? Pro crime, pro tráfico. Roda aí, acompanhe. A casa de alto padrão, em meio ao verde, a tranquilidade da área rural de Assunção, no Paraguai, escondia uma oficina completa para a manutenção de aeronaves. Esse vídeo foi gravado no exato momento em que agentes da Secretaria Nacional Antidrogas invadiram o local. O galpão ficava nos fundos do terreno. Lá dentro, uma aeronave Cessna TP-206D totalmente restaurada, além de motores de aeronaves, equipamentos de emergência, painéis de instrumento, hélices e uma grande quantidade de peças diversas. Joel, proprietário do espaço, era um militar mecânico de aeronave que servia à Força Aérea Paraguaia. De acordo com a Justiça, nenhuma das atividades que eram realizadas ali possuíam autorização. A polícia acredita que as aeronaves serviam o crime organizado. É o PCC quem domina a exportação de cocaína para a Europa e África. A logística dos narcotraficantes conta com uma flota aérea completa. O Brasil Urgente já mostrou a caça a diversas aeronaves na chamada Rota Caipira do Tráfico, aviões de pequeno porte e helicópteros que caem abarrotados de cocaína. Recentemente, a polícia paulista encontrou cinco aviões desmontados em uma chácara na cidade de Joanópolis, a 120 quilômetros da capital. O proprietário do imóvel prestou o depoimento e foi liberado. Para a polícia, o espaço seria um desmanche clandestino, que abastecia o crime organizado com peças bem mais baratas do que as de mercado. Em agosto, durante o curso do mesmo inquérito, um avião foi apreendido no campo de Marte. A aeronave estava em nome de um pedreiro, que pode ter sido usado como laranja.